Mostrei uma carta de 10 operadores executivos sêniors do FBI, 10 operadores sêniors, dizendo que hoje os Estados Unidos já foi invadido, houve uma invasão suave pelas fronteiras. Olha, Fábio, Sérgio, Mário e todos que nos ouvem e veem, saibam que só nesse período entraram 69 mil chineses em idade militar. Perfeito, deputado. Agora, Fábio Tom, acho que tem uma pergunta, tem um questionamento para o deputado. Vamos aproveitar aqui, eu já me despeço do senhor, que eu estou com dó do senhor segurando o celular aí. Fabião, pode fazer a sua pergunta aí para o deputado. Deputado, eu tenho uma grande admiração pela direita brasileira que está começando agora. E uma das pessoas que eu admiro muito é o presidente Ronald Reagan. O Ronald Reagan, aqui nos Estados Unidos, ele foi um grande governador na Califórnia, o melhor governador que a Califórnia já teve, e o melhor presidente que eu já vi. Eu admiro muito o Bolsonaro, admiro muito o Donald Trump, mas eu vejo o Reagan como um dos melhores que eu já vi. E uma das coisas que ele fez, não sei se vocês acreditam nos 10 mandamentos, mas existem os 10 mandamentos da Bíblia, e o Ronald Reagan criou o 11º mandamento. O 11º mandamento era que pessoas de direita não podiam atacar pessoas de direita. Então, dentro do Congresso americano, nenhum republicano podia atacar um republicano. Nenhum republicano poderia votar contra um republicano. Todos os republicanos sempre, se nós vamos votar, por exemplo, 17 deputados do PL não assinaram para o impeachment do Lula, que eu vi agora na manchete do Estadão. Como que nós temos um partido que nós queremos o impeachment do Lula e 17 deputados do PL nem assinam assinatura para o impeachment do Lula? Então, a pergunta para o senhor é como é que a gente pode fazer para que a direita se una? Que a gente tenha como uma visão do Ronald Reagan, onde a gente tenha o 11º mandamento, onde, cara, se nós votarmos A, todo mundo vota A. Se a gente vota B, todo mundo vota B. Não tem esse negócio de votar para o outro lado. Então, essa união que os Estados Unidos venceu nessa época, que era a época da união que a direita tinha. Hoje não tem mais nos Estados Unidos essa união e eu não vejo essa união no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, três deputados não quiseram votar para o impeachment do ministro do Biden, que era responsável pela fronteira. Três republicanos foram contra e no Brasil eu vejo 17 deputados. Então, como que o senhor vê? Como é que a gente pode resolver esse problema? Agora, eu acho que o professor que vai ter que responder é essa aí. Boa frase, boa. Olha, Fábio, a sua colocação é fabulosa, porque eu gosto muito quando a gente contextualiza, né? O Reagan foi, sem dúvida, um presidente extraordinário, né? E essa questão do Mayorkas, que é o chefe do Homeless Security, que cuida das fronteiras, né? O fato de alguns republicanos não terem votado para afastá-lo, uma pessoa que, evidentemente, foi negligente, incompetente para proteger as fronteiras dos Estados Unidos. No meu vídeo 126 e 127, eu já tinha começado no 124 a mostrar a situação absurda. E mostrei uma carta de dez operadores, executivos sêniors do FBI, dez operadores sêniors, dizendo que hoje os Estados Unidos já foi invadido, houve uma invasão suave pelas fronteiras. Olha, Fábio, Sérgio, Mário e todos que nos ouvem e veem, saibam que só nesse período entraram 69 mil chineses em idade militar. Entraram lá sozinhos, sem levar família. Está tudo lá nos vídeos do Checkmate Global. O que eles fizeram, então? Uma entrada, uma invasão suave. Hoje nós temos várias células de sabotadores dentro dos Estados Unidos. Muitas pessoas de várias nacionalidades hostis aos Estados Unidos entraram, volto a dizer, jovens, em idade militar. Eu vi algumas fotos e cenas, inclusive com corte militar, sozinhos carregando mochilas e malas. Então, várias células estão nos Estados Unidos. Eu mostro essa carta dos executivos sêniors do FBI no vídeo 127 do meu canal. E essa situação geraria automaticamente, Fábio, você colocou muito bem, um impeachment imediato do Mallorca, que é o chefe do Homeless Securities. E ter três republicanos que não votaram é um absurdo. E ter aqui 17 deputados que não votam em bloco é um absurdo. Então, infelizmente, o nosso poder legislativo tem aberto mão das suas prerrogativas. Por exemplo, uma das prerrogativas do poder legislativo é o impeachment de ministros do STF. O legislativo, à medida que o presidente do Senado e o presidente da Câmara não exercem o poder, os senhores e senhoras sabem, quem não exerce o poder o perde. Não estou falando de gestão pública, estou falando de exercício do poder. E à medida que eles não exercem o poder, eles se tornam, então, descartáveis, em troca de negociações que vocês conhecem bem. Inclusive, o presidente do Senado tem causas ligadas a ele no Supremo e aí o legislativo abre mão do seu poder. E aí qualquer, inclusive, iniciativa do legislativo, a gente esbarra no Supremo poder decretar inconstitucionalidade de determinado dispositivo. Então, veja, o legislativo se enfraquece quando não exerce o seu poder, quando ele não tem esse bloco, como o Fábio colocou, a direita não exerce em bloco e, se fizer, ainda corre o risco daquela iniciativa ser julgada inconstitucional. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui, então, porque Fábio... Ele não respondeu a pergunta, né? Afinal do dia, né? Mas o que aconteceu, Mário, é que aqui, como o professor falou muito bem, nós tivemos três deputados que votaram contra, a população pressionou os deputados e aí os deputados votaram a favor. E o que o deputado falou é o seguinte, ah, mas a Suprema Corte... Mas isso não tem nada com a Suprema Corte, você faz o seu papel. O meu papel é assinar para o impeachment do Lula. Se a Suprema Corte barrar, aí o problema deles, eu tenho que fazer a minha parte. Por exemplo, os deputados aqui votaram para o impeachment dele. Só que o Senado não vai impeachment-lo. Mas isso não é o problema meu. Eu sou deputado, eu faço a minha parte. eu assino para o impeachment do Lula. Agora, se o Lira vai pautar isso ou não, isso já é, não é meu problema. Eu tenho que pressionar a ele. Eu não posso... Ah, porque o Lira não vai colocar, então eu não vou assinar. Então, são essas coisas que a gente precisa entender ali. Ele não responde muito bem. É uma pergunta delicada, ele por fazer parte do partido, às vezes ele não quis. Olha, Mário, até o Sérgio expressou uma dúvida já alguns minutos atrás sobre por que que essas coisas acontecem. Eu percebi o Sérgio perguntar isso, né? Porque, tecnicamente, humanisticamente, ninguém deseja o caos. Ninguém deseja o mal do outro. Só que nessa guerra que estamos vivendo, uma guerra pelo controle mundial, é uma guerra de quinta geração. É uma guerra onde se usa ferramentas que antes não se usava. Então, uma das técnicas é pegar conteúdos de armas geopolíticas e dar a elas, Mário, Fábio, Sérgio e todos que nos ouvem, dar a eles, dar a elas um rótulo bonito. Por exemplo, quem é contra preservar o planeta? Ninguém, né? Acredito que nenhuma pessoa sensata. Quem é contra a questão do clima? Se ele faz bem aos seres humanos, ninguém. Agora, quando eu uso isso, uma causa nobre, mas o rótulo é bonito, mas o conteúdo é uma arma geopolítica, começam os problemas. Então, se eu uso a questão do preservacionismo, por exemplo, para impedir o desenvolvimento econômico do Brasil, eu estou usando uma causa nobre como uma arma geopolítica. Se eu estou falando de clima e, por exemplo, Biden agora quer que todos os carros sejam elétricos nos Estados Unidos, a Califórnia colocou, inclusive, onde está o Fábio, colocou um prazo, sabendo que o sistema elétrico americano não suporta essa demanda de eletricidade, isso é uma arma geopolítica. Então, Mário e vocês todos que nos ouvem e veem, precisamos entender que isso é um princípio de guerra, diz um tesouro. Você precisa conhecer o seu inimigo e a si próprio para não temer o resultado de cem batalhas. A direita acordou agora, existia muita ingenuidade, muito amadorismo e agora ela começa a perceber que esse jogo é um jogo pesado, profundo. Como eu disse lá o Almirante Strauss em Oppenheim, ele diz que o jogo, os poderosos operam nas sombras. Por quê? Porque quem está no sol se queima, se torna uma figura descartável. Seja, observe bem uma coisa, quem financiou quem financiou a China comunista foi o capital ocidental que transferiu para lá fábricas, transferiu para lá know-how, inclusive no meu canal eu tenho um vídeo inteiro mostrando uma reunião a bordo de um navio onde se levou as 60 mentes mais brilhantes de economia para dar aula aos chineses comunistas como operar no mercado. Então, os ocidentais, os capitalistas, globalistas, no meu canal eu chamo de DG, Dominadores Globais, eles transferiram para lá a partir do final da década de 70, quando eles entenderam que o Brasil não era mais o candidato a esse papel, transferiram para lá know-how, tecnologia, dinheiro, toda a capacidade para construir um país do ponto de vista econômico forte, porque esse país economicamente forte poderia financiar o seu poder bélico. Ou seja, qual é o princípio do caos? Eu preciso ter um oponente, Sérgio, Fábio, Mário e todos que nos ouvem. Sem um oponente não há como gerar o caos. Então, primeiro eles tiveram que criar, veja bem, Fábio, quando a União Soviética caiu, a Rússia se tornou muito fraca, já não tinha um oponente. Então, eles precisavam de um novo oponente. Então, eles criaram esse oponente que foi a China, o capital ocidental. Até hoje, no último vídeo, eu mostro como os fundos de pensão pública dos Estados Unidos, Fábio, principalmente o da Califórnia e Nova York, investem bilhões de dólares na China. As universidades dos Estados Unidos, eu mostro isso no meu último vídeo, investem na China. Então, qual é o sentido de numa guerra onde os militares americanos nomeiam a China como seu principal oponente? Você financiar o inimigo, porque ele precisa de dinheiro para financiar o seu poder bélico. Hoje, a China constrói 232 vezes mais rápido o navio que os Estados Unidos. Eu não estou falando duas, três, cinco vezes mais. 232 vezes mais navios que os Estados Unidos. Então, isso foi uma situação que foi necessária na cabeça dos DGs porque eles precisavam de inimigos para com esses inimigos causar medo e ansiedade para com isso gerar o caos para sedimentar as pré-condições para o checkmate global. E aí vocês podem perguntar por que eles precisam do caos? Porque sem caos as pessoas não ficam com medo e ansiedade. E sem medo e ansiedade as pessoas não abrem mão dos seus direitos. eles precisam que as pessoas com medo e vivemos isso em 2020, 2021, os senhores tiveram uma breve experiência disso, onde as pessoas com medo, medo de perder o emprego, medo de não sobreviver, medo de morrer, abrem mão dos seus direitos. E aí eles podem atingir, então, o seu objetivo final, concentração de poder e renda com as pessoas vivendo das migalhas que eles derem. pessoas sem capacidade de sobrevivência, pessoas sem autossuficiência, abrem mão da sua liberdade para sobreviver, porque elas entram no modo de sobrevivência, como eu coloco lá no canal. A partir da escassez e da dívida, aprisionam as pessoas, o caos retira-lhes a capacidade e o discernimento de pensar e entender e elas abrem mão porque entram num estado de mendicância, entram num estado de escravatura, porque se vocês observarem as pessoas nos países ditatoriais, totalitários, vivem das benesses do governo, são aqueles que são os favoritos do ditador de plantão. Então, é o que eles precisam desse modelo aqui. Eles precisam implantar esse modelo onde, com o caos, gera-se ansiedade e medo, onde as pessoas abrem mão dos seus direitos e aí o ditador de plantão espalha as suas benesses segundo aqueles que o apoiarem. Então, Sérgio, observe nesse exemplo que eu dei da China comunista como foram os DGs, os capitalistas, o Black Hawk, o State Street, Vanguard, etc, etc, que investiram para criar o inimigo. Veja, por um outro lado, Fábio, a percepção do Trump. O Trump preferia pegar a Rússia e cooptá-la para o Ocidente. Lembra-se disso? Que o Trump chegou a se reunir com o Putin. Por quê? Isso era um movimento estratégico, Fábio. Trazendo o Putin e a Rússia para o Ocidente, não teria uma aliança de China e Rússia. Logo, não haveria um inimigo suficientemente forte para desafiar o Ocidente. Então, o Trump tinha uma visão estratégica de cooptação para enfraquecer o inimigo. e a Rússia